Que ó, o tribuna desta sexta começa com música boa. Com vocês, a mistura inusitada do erudito e o popular brasileiro. É o trio Terceiro Sinal. Terceiro Sinal Terceiro Sinal Terceiro Sinal Terceiro Sinal Terceiro Sinal Legenda Adriana Zanotto 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 E a ideia dessa música é que quando a gente fala, a gente já está fazendo música, porque música é isso, é uma linguagem, né? Na qual você se comunica com outras pessoas só que num outro nível, mas não é um nível exato, mas é mais estados de espírito. Mas você pode compreender a música como uma linguagem que tem sujeito prejudicado, você tem falta de educação, você tem tudo, xingamento, você tem afago, né? E é uma linguagem, entendeu? Então essa foi a ideia de colocar, fazer o Ciro falar a história, ele conta duas histórias na música e ele fala uma coisa. Então eu usei esses trechos para fazer a música, né? Para compor a música. E funcionou, ela é música igual a qualquer outra. Opa, maravilha. Vamos lá, então, para a música. É isso? A gente tem música agora, né, produção? Vamos lá, olha só. A ideia da valsa é essa, meu irmão, é um cara que foi bem melosa, né? É uma das valsas do CD, né, gente? É, muito mais. É verdade, tá? Para mim a música é melosa, eu sei que é melosa, mas eu sou assim, não vou mudar. Maravilha. O objetivo, Newton, do projeto Terceiro Sinal, que virou CD, é justamente fazer isso, as pessoas entrarem de fato no universo da música? Então, o objetivo é estender as opções que as pessoas já têm hoje e propor coisas atraentes, né? Essa é a... esse é o nosso gol, né? É, assim, sair um pouco do normal, mas com coisas que fazem sentido, com coisas que as pessoas que são instigantes, as pessoas que queiram continuar ouvindo a partir do começo, né? Certo, a gente vai convidar vocês a ficar aqui no Tribuna Independente dessa sexta-feira, porque daqui a pouco vocês vão tocar mais, vão conversar mais, bater um papo bacana nessa sexta-feira aqui no nosso Tribuna Independente. Muito mais música boa com o trio Terceiro Sinal. Aplausos 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 Que tal curtir mais um pouquinho do repertório inusitado do trio Terceiro Sinal? No próximo bloco, a gente vai bater um papo com eles para entender como foi a produção do CD. Não sai daí, hein? A gente volta já. Terceiro Sinal, aqui no Tribuna Independente. A gente volta já. 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 aqui agora para conversar com vocês e falar do CD. A gente já bateu um papo sobre o CD logo no início do programa, mas eu quero entender melhor essa produção. Quem é que vai falar sobre o CD? A Mariô? Mariô está ali no piano, aliás, sensacional, viu? Muito bem, parabéns. Obrigada. Agora está com o microfone aí, já estamos te ouvindo. É você que fala sobre o CD, ou vamos deixar para o Luiz? Eu acho que o Newton deveria falar sobre o CD. Então, Newton, vamos lá, fale sobre o CD, esse CD aqui, gente, olha só. Aliás, nessa câmera. Por favor, Newton. Então, repara na arte final desse CD, a arte gráfica, esses desenhos aí, você pode reparar que é feita com um critério de excelência bem alto, assim, um nível bem alto de qualidade, né? Então, eu consegui me aliar com profissionais excelentes, uma equipe de grandes artistas que estão aí reunidos, tanto na arte gráfica, como na fotografia, como na música. Os músicos que estão aí dentro desse CD são grandes artistas. Como foram as composições, Newton? Então, as composições foram sendo arrebanhadas ao longo de vários anos, né? Foram pelo menos dez anos de produção, né? De convivência com esse projeto. Esse projeto está vindo agora na consequência de dez anos de investimentos, né? Que foram agregados. As músicas do Ciro Pereira foram ele mesmo, que são duas faixas que estão no disco, que foram feitas mesmo para viola, que é esse instrumento, e piano. E outras três faixas foram adaptadas, foi um trabalho de adaptação de uma obra para viola e orquestra, sendo que a parte de orquestra foi adaptada para piano e percussão, né? Por um colega nosso, foi um trabalho de tese, de doutorado e mestrado dele. Bacana! Foi fácil escolher esse repertório? Então, esse repertório, a parte do Ciro foi até que bem tranquila, né? Porque ele tinha poucas peças para esse instrumento, né? Para o instrumento viola. Ele tem um repertório muito grande, mas viola é um instrumento pouco presente, mesmo na música iludita, como solista, como protagonista principal, né? Ela é mais comum como acompanhante, né? Então, o repertório é meio pequeno para viola, né? E como eu sou violista, as minhas músicas eu privilegio mais o instrumento. Então, nas outras músicas que estão dentro do CD, que são as minhas, são todas para viola. As que não eram, eu adaptei e foi mais tranquilo o processo. Mario, ele falou da viola, agora tem que defender o piano também, né? Tem que defender o repertório com o piano. É verdade. Bom, essas peças do Ciro Pereira, que a gente está tocando, na verdade, são uma redução para piano da escrita dele para a orquestra, né? E então, acaba sendo uma outra versão. Essa versão para piano e viola, com percussão, acaba sendo um pouquinho diferente do original que o Ciro escreveu, que foi para a orquestra e tendo a viola como solista, né? Mas funciona muito bem a redução no piano, a gente ficou bem satisfeito com o resultado também. Vou pedir para você passar o microfone, que agora eu quero conversar com o Luiz também. O Luiz está quietinho aqui, gente. Luiz, é um som bem híbrido, né? Bem misturado. Isso que é o legal. É, tem um timbre diferente, né? Como o uso de... Se a viola não é tão, assim, protagonista, imagina o birimbau, né? Menos ainda. Então, aí juntaram os dois. Muito interessante essa junção de birimbau, piano e viola. E em alguns choros, o pandeiro, né? Que é a linguagem super brasileira, né? Representativa do choro. O pandeiro é um instrumento muito característico desse estilo de música que é o choro. Então, muito feliz de estar participando junto com a Mariô e com o Newton desse projeto. Bacana. E esse material todo vai virar documentário também, não é, Newton? Exatamente. Desde o começo do... Assim, depois eu falei que foram 10 anos de... Bastante tempo. Muito tempo para até chegar num resultado, num formato CD pronto, né? E 10 anos depois eu vi... Não foram poucas as tentativas de obtenção de recursos e tal. E foram várias falhas, várias vezes que eu não consegui. Até que eu entendi qual foi o problema. O problema foi que eu estava procurando apoiadores financeiros e não um gestor cultural. Esse foi uma dica preciosa que me deu. Aí mudou a rota aí. Quando eu mudei a rota, eu fui procurar um gestor cultural. Esse profissional, gestor cultural, ele dimensionou o tamanho do projeto ao tamanho do dinheiro que era necessário e a lei de incentivo que era adequada a ele, né? E deu certo. A pessoa, o nome dela é Joyce Bittencourt. A gente tem, inclusive, esse resultado, gente. Vamos lá rodar o VT do documentário. A gente tem um trechinho, né? Olha lá. Tem sim. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. 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 Esta música aqui, ou este álbum, dentro do panorama, é o melhor que eu consegui fazer. Eu estou elaborando há anos, no mínimo há dez anos. Mas é uma coisa muito, muito, sabe, minuciosa, assim. É uma coisa que se eu apertar aqui um botão de qualquer jeito, eu vou falar, não, esse botão eu não vou apertar de qualquer jeito. Então, eu aperto agora, amanhã eu vou apertar. Entendeu? Por quê? Porque esse botão aqui tem que ser apertado com o mesmo paradigma que está regendo tudo que eu estou fazendo. Isso, para mim, é arte. Esse é o estado de arte desta minha música, deste meu momento. E aí 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 Eu tenho certeza que nós precisamos dos artistas. A sociedade precisa dos artistas. Por quê? Porque senão a vida fica chata, fica enfadonha, fica pior que enfadonha, fica insustentável. Olha só que maravilha, Luiz. Vou falar mais com você, que você falou pouco ainda, viu? Esse projeto do documentário é muito bacana, né? O Newton estava até comentando aqui, enquanto a gente assistia, que o Brasil todo está vendo agora, que projeto bacana, né, Luiz? Muito legal, foi um documentário feito pela Jo Bittencourt, a gente chama ela de Jo, mas Joyce Bittencourt, muito bem filmado, muito bem elaborado, foi bem divertido fazer tudo isso, foi bem legal. Bem divertido mesmo, né, Newton? Totalmente. E ela foi profunda, ela está convivendo com o projeto desde que ela fez, porque ela é a gestora cultural também, né? E a arte dela... Quando você mudou aquela rota e eu pachei... No começo da ideia do projeto, quando nós fizemos a entrevista, foi incluída cenas da gravação do Ciro falando, aquela gravação que nós fizemos, existem cenas, existem fotos, vídeo, só que esses vídeos se perderam, entendeu? Porque a pessoa, o grupo que trabalhou comigo naquela época, eu não consegui nada, eles foram para outros lugares do planeta e eu perdi contato com eles. E quando eu falei isso para a Jo, ela falou, bom, então, deixa que as imagens são comigo, né? E aí ela incluiu a ideia do documentário, foi a ideia dela. Eu achei ótima a ideia, porque aí ela foi dali para frente, de quando ela começou a escrever o projeto, para frente, tudo foi documentado. A própria ideia de se fazer o projeto foi documentado, está tudo no documentário, dali para cá. E todos os artistas que participaram do projeto, inclusive a própria filha do Ciro Pereira está lá, ela faz um... Ela apoiou esse projeto, né? Olha que bacana! Foi ela que deu, no final, a autorização para que a gente levasse o projeto diante. Ela foi a segunda pessoa com quem eu falei, depois do projeto elaborado, né? Agora eu quero saber a música mais especial, mas eu sei que para cada um de vocês deve ter uma em especial. Vamos lá, Nilton, para você, qual que é a mais especial do CD? Olha, eu fico pensando, se eu tivesse só três segundos para mostrar esse trabalho, eu mostraria o Fala Maestro. Fala Maestro. Que é justamente a música que traz alguma inovação, que traz o inusitado, que traz a voz do Ciro, e essa voz é transformada em música, né? Essa é a música que, assim, a minha obrigação de mostrar, ela que trouxe a vida a esse projeto todo, né? Mas a minha preferida, eu já não sei, são todos filhos meus, assim, não posso dizer. É que nem você escolhe um filho, você não vai escolher. Luiz, se você pudesse escolher uma só, vai. Escolher uma. Uma só de todas essas aqui, são dez, né? Dez faixas. Eu gosto muito da Fantasia Ibitur, que é uma suíte com três movimentos, um movimento o Choro, uma valsa, e o Metrópolis, que é com o Birimbau e tal, que é uma coisa que foi bem gostoso de tocar. Essa seria uma obra que eu gosto muito no CD. Vamos passar o microfone para a Mariô? Mariô, já vai pensando aí, enquanto o microfone chega, qual que é a música mais especial para você? Olha, eu gosto muito das valsas. Tanto na Fantasia Ibitur, como na Brasiliana, do Maestro Ciro, tem um momento que é uma valsa. E eu acho um momento especial, assim, de sensibilidade, de expressão. Acho muito bonitas as duas valsas que tem no CD. Vamos dar agenda de shows? Então, a agenda está no seguinte pé. Nós acabamos de concluir, há duas semanas, semana passada? Isso. Semana passada, nós concluímos as apresentações de lançamento do CD. E foram feitas em lugares, pensados estrategicamente, foram lugares em que as pessoas são estudantes de música. Grande concentração de músicos, de futuros músicos profissionais. E um deles foi a Escola de Música da USP, aqui em São Paulo, e dois lugares no interior. Um, a Escola de Música de Campinas e um lugar no Teatro Municipal, uma coisa que se espera mesmo de um projeto como esse, uma apresentação às nove da noite. E foi, assim, bem sucedido. A gente, assim, as pessoas receberam muito bem, inclusive as coisas estranhas. E todas as vezes, depois das apresentações, houveram conversas com as pessoas. A gente propôs masterclass ou palestra, dependendo do caso. No caso de Bauru, foi palestra. Foi em Bauru, no Teatro Municipal de Bauru. Bacana que vocês puderam conversar, então. Então, exatamente. Aí concluímos a agenda de lançamento. Agora, o concerto existe. Agora, a gente vai procurar, dentro do segundo semestre, fazer um lançamento num horário mais normal, assim, com bilheteria, aqui em São Paulo mesmo. Para fazer um lançamento para as pessoas normais, não para as pessoas, alunos de música. Tem data, por enquanto? Por enquanto, segundo semestre. Segundo semestre, já. Nós estamos estudando as possibilidades que a gente tem. Tem gente mandando mensagem aqui, olha só, dizendo que o programa está maravilhoso. E parabenizando vocês aqui, músicos do trio Terceiro Sinal, que é Arte Pura. Essa mensagem vem lá do Marcos de São José do Rio Preto. Maravilha. O pessoal encontra aí também no Spotify, encontra... Então, o disco está à disposição nos quatro principais fornecedores de música por internet, que são o Deezer, Spotify, me ajuda, Deezer, Spotify, iTunes e Google Play. Esses quatro. Então, para os assinantes, o streaming é de graça, você ouve todo o disco por streaming. E download, você pode fazer o download, mas você paga, acho que um real. Isso aí, a gente tem os contatos, inclusive, olha só, bitencour.com, as informações sobre todo o projeto no site newtoncarneiro.com, é isso mesmo, para adquirir o CD Terceiro Sinal, olha só, está aparecendo também na sua tela. Vamos de música para finalizar? Então, é só para mencionar que é o Tratore que está fazendo a distribuição, né? Tratore... Claro, claro. Vamos de música, então, para finalizar essa sexta-feira aqui no Tribuna Independente, olha só. Maravilha, vamos lá. Maravilha, vamos lá. Maravilha, vamos lá. Maravilha, vamos lá.